Há 10 anos foi lançado aqui no Brasil um programa de inclusão social para reduzir a miséria e combater a fome. É o Bolsa Família, que hoje atende quase 14 milhões de famílias e ajudou a tirar 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Esta é a cidade de Propriá, em Sergipe, que fica à beira do rio São Francisco, no agreste do estado. Aqui mora a Natália, catadora de materiais recicláveis. Com renda mensal familiar de menos de R$ 300, ela é uma das beneficiárias do Bolsa Família. Depois que a Bolsa Família chegou, mudou tudo para mim. Ajudou a pagar minha água, minha luz, meu remédio que eu estou tomando. Graças a Deus foi a Bolsa Família. Um estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que cada R$ 1,00 investido no programa tem efeito multiplicador e se reverte em R$ 2,40 no consumo das famílias. A Bolsa Família é uma ajuda que a gente tem e a gente agradece. Compra um bolinho, faz um bolinho em casa, diminui mais. Põe mais salada, uns ovinhos que é bom, né? Que é para o sangue, para fortalecer, né? Além de complementar a renda de milhões de famílias e ajudar a combater a extrema pobreza, o Bolsa Família também ajuda o país a movimentar a economia, ou seja, gerar emprego e renda. Foi o que aconteceu com essa comerciante em Propriá. A padaria que começou pequena foi ampliada e quem contribuiu para isso? Os próprios beneficiários do Bolsa Família. Se não fosse a Bolsa Família, nem eu tinha mercadoria, né? E nem os pobres tinham dinheiro para comprar. Eles compram direitinho, né? Quando recebe dia 1º, dia 2, aí já vem e me paga direitinho. Essas são algumas das milhares de histórias de quem recebe o Bolsa Família, que comemora neste mês 10 anos. Atualmente, o programa atende a 13 milhões e 800 mil famílias e já retirou 36 milhões de pessoas da miséria. O programa também serve de referência para países da América Latina e África. Nesta década, a iniciativa rendeu ao Brasil o prêmio da Associação Internacional de Seguridade Social. Basta de achismos, basta de suposições. Temos dados, estatísticas, estudos, evidências científicas robustas, nacionais e internacionais que sepultam os mitos, os preconceitos e comprovam os benefícios do Bolsa Família na vida da população pobre e de todo o Brasil. A cerimônia de comemoração dos 10 anos do Bolsa Família foi aberta com a apresentação da Orquestra Criança Cidadã de Pernambuco. Dos 130 jovens e crianças do projeto, a maioria é beneficiária do Bolsa Família. Um deles, Daniel, hoje com 16 anos, recebeu, em 2008, um violino das mãos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não existe indicador estatístico para substituir a palavra dignidade. E é disso que se trata quando a mãe e o pai podem oferecer aos filhos três refeições por dia. Não há balanço orçamentário capaz de expressar a palavra esperança. E é disso que se trata quando os pais veem as crianças frequentarem a escola para ter um futuro melhor. Por ter proporcionado tal mudança na vida das pessoas, o Bolsa Família é um programa vitorioso que em seu tempo está mudando o curso da história do nosso querido país. Como principal eixo do Plano Brasil Sem Miséria, lançado em 2011, o Bolsa Família também procura pessoas que ainda vivem com menos de R$ 70,00 por mês. O Bolsa Família vai existir enquanto houver uma só família pobre neste país. O Bolsa Família mostrou, mostra que o Brasil tem um grande futuro. E esse futuro significa necessariamente para ser grande, para ser grande, um futuro com menos pobreza e menos desigualdade. E para quem? Para todo o povo brasileiro. Só assim o Brasil será um país grande e vitorioso.